Salve, salve galera, me chamo Tesso Aguiar, sou o coordenador e produtor aqui do projeto Break Autorrendimento, projeto contemplado pelo prêmio Feliciano Lana, Lei Aldir Blank. Então, a gente está com o apoio da Arte e Cultura Hip Hop, Youtube, Flyboy TV, Manéficar, Mandaração, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, Governo da Amazônia, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Quatro Amadas Brasil, Governo Federal. Então, galera, hoje a gente tem a última oficina, hoje o dia 16, vai ser a oficina comigo e com o B-Boy Tasso, tá? Técnicas para alto rendimento de B-Boys e B-Girls em competições. Então, se liga aí, galera, a gente vai iniciar com o B-Boy Tasso e depois eu vou dar, vou prosseguir o processo de dar o piscina, ok? Então, galera, para quem não me conhece, sou o Tesso de Assis, precisa estudar de A, mais conhecido com o B-Boy Danil, professor de Educação Física e produtor e coordenador do projeto Break Autorrendimento em Manaus. Chama aqui o B-Boy Tasso. Pessoal, pessoal e galera, o B-Boy Tasso, está colocando a última oficina aqui, tá ligado? Vamos começar, vamos começar. Vamos começar, vamos... Vamos logar, vamos. Hoje a gente tem dois alunos aqui, duas alunas, a Bigel Ruzzi e a Bigel Manda, ok? Tá, você vai iniciar aí a oficina dele, vai começar com um aquecimento, um alunamento aí, beleza? Segue aí, compartilha, galera, e esse é o projeto Break Autorrendimento. Segue aí. E aí, ó, 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 ó. Tá alto, ó. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Então eu vou dividir eles, vou botar as meninas pra cá e os meninos pra lá, entendeu? E eu vou ensinar um menino pra ele, e os outros meninos que ele gostaria de aprender, eu vou ensinar um pouco pra eles. É isso aí. E o Boitásio, do Boi da Revolução Pimbas, T4 Peas, patrocinado pelo YouTube Flair Boitinho V. E o Boitásio, do 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 Boitásio, A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau a gente que a galera tá interagindo aqui. Passando aquele movimento, aquele que joga o whiteflap, o caneflap, esse é o dos primeiros passos, mas isso é bacana, que consegue a altura no whiteflap e consegue a altura para passar aquele de um braço. Essa é a galera do Polo Mundo, que está ligada aí que são as técnicas de treino, essa é a galera do Polo Mundo. Sabe o que é boy? 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 A galera que está acompanhando aí a live, segue a página de Forbidas e compartilha. A galera que está acompanhando aí. 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 A galera que está acompanhando. A galera que está acompanhando aí. 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 A galera que está acompanhando. 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 Está acompanhando. Projeto contemplado. Projeto 8. Aniles do Brasil. Elohim. Projeto cardiovascular. Projetoolenzial. 2012. Por some-sic. participais, estaduais, internacionais, e assim futuramente preparar os robôs para as Olimpíadas. Siga o compartilho, deixe aquele like, já já, estamos finalizando a oficina do Guigua Itácio, que empreendeu aí, depois mais pode acompanhar aí na página, e também no YouTube do FlamboiTV. Já já vai começar a segunda parte da oficina, comigo o Guigua Itácio e o Guigua Itácio e o Guigua Itácio. O reputado do FlamboiTV, no FICA, no Dalação, Secretaria de Cultura e Economia Criativa, ACEC. Governo da Amazã, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo, Pátria Amada Brasil, governo federal. Vamos lá. 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 Vamos lá.